Bora pra análise sem spoilers do filme O Peso do Talento, que é o novo filme do Nicolas Cage. E esse filme é da Paris Filmes e estreia no dia 12 de maio no cinema. Inclusive a gente queria agradecer ao convite pra gente assistir esse filme na cabine de imprensa antes do lançamento e preparar esse vídeo pra vocês aqui no canal. E antes de começar esse vídeo já se inscreve no canal e clica no sininho pra não perder nenhum dos nossos vídeos. Se inscrevam também em todas as nossas redes sociais e bora dar um like nesse vídeo. E quero lembrar vocês também que vocês podem ser membros do canal e ter acesso a benefícios exclusivos aqui do Bulldog Nerd incluindo um sorteio exclusivo pra membros todo mês. E aqui nesse filme o Nicolas Cage ele tá ali numa situação complicada financeira e aí ele recebe então uma proposta de um super fã dele de receber um milhão de dólares pra participar do aniversário desse fã. Só que as coisas vão se complicar né, porque justamente nesse período o Nicolas Cage ele é recrutado por uma agente da CIA pra perseguir e monitorar justamente esse aniversariante que é um criminoso né. E esse é um filme de comédia com muita ação e com atuações assim de luxo. É, dá pra gente se divertir bastante. O filme tem momentos muito engraçados, principalmente no primeiro e no segundo ato que é quando a gente vai ver o Nicolas Cage naquela situação. E o filme ele é focado no sarcasmo ali de um ator que tá em crise, é um ator muito egocêntrico e que ele faz de tudo pra receber qualquer pingo de atenção. É muito legal ver o Nicolas Cage rindo dele mesmo nessa situação né, que ele atua com o personagem dele mesmo né. E aquela situação ali de fã, ídolo que o filme explora bastante também, causa algumas situações ali que são muito engraçadas o filme dá pra dar boas risadas com a relação entre esses dois caras né. A minha parte favorita sem dúvidas é essa parte com bastante comédia e na minha opinião o filme cai um pouco quando vai muito pra parte de ação que eu acho que ele fica um pouco aquém de um bom filme de ação. É, nesses momentos o filme acaba não se decidindo muito se é um filme de comédia ou de ação e acaba não ganhando muito nem pra um lado nem pro outro até porque as motivações dos personagens nesses momentos de ação não são tão boas assim pra sustentar a trama e realmente a gente comprar aquela situação. Ainda assim é um filme com cenas hilárias do Nicolas Cage ali rindo dele mesmo, interpretando ele mesmo então são situações da vida real que o filme consegue abordar de uma maneira bem engraçada. É, o filme explora bastante isso, tanto da vida pessoal do Nicolas Cage como da vida profissional a gente vê bastante aquela tensão em Hollywood de conseguir um próximo papel num grande filme né aquela competição nos bastidores também de Hollywood que o filme explora bastante isso que eu achei bem legal. Exato, porque são às vezes críticas que ele acaba guardando e ele poderia se transformar de uma maneira que derrubasse ele levando pra um lado ruim e ele acaba transformando aqui em arte nesse filme atuando de uma forma muito engraçada. É, agora uma coisa que o filme acertou demais aqui é a química entre os dois personagens e os dois atores aqui, tanto o Nicolas Cage como o Pedro Pascal estão muito bem a relação entre os dois aqui ela é hilária e dá pra ver que os dois estão se divertindo ali com a atuação também eu acho que funcionou muito bem, são atuações de luxo como a gente comentou aqui porque quando eles aparecem em tela eleva demais a qualidade geral do filme. E a direção é do Tom Gormigan que acabou fazendo assim um tour ali pela filmografia do Nicolas Cage então tem muitas referências a filmes que ele fez no passado então isso também é muito legal pra quem já assistiu os filmes acaba ficando assim, nossa que momento nostálgico e pra quem não assistiu também é uma parte que não é tão relevante. É, eu adorei essas várias referências que eles colocaram ao longo do filme e o diretor ele soube explorar bem também a fotografia porque o filme ele é ambientado ali na Espanha e Mallorca aquele clima de praia, eu acho que combinam bastante com esse clima de investigação e galhofa ao mesmo tempo então eu acho que nisso o filme acertou bastante é um filme gostoso pra assistir ali com a galera e com a família dar umas boas risadas e ver algumas cenas de ação então a nossa nota pro filme O Peso do Talento é 4 Lembrando que as nossas notas vão de 1 a 5 e seguem os nossos critérios de avaliação então se tu concorda, não concorda, comenta aqui embaixo, dá um like e te inscreve no canal pra ficar por dentro dos próximos vídeos e até a próxima! Legendas por TIAGO ANDERSON Legenda por Sônia Ruberti